E aí galera, vindo aqui na mata dando uma revisada nas iscas, vou mostrar pra vocês hoje se houve alguma captura, chegando aqui nessa isca aqui, abelha pretinha, alguma espécie de mirim, bem pequena, não consigo definir ainda a espécie, mas parece com mirim, vou continuar aqui e depois eu volto a gravar, voltando a gravar aqui, uma patch emendada na outra, soma 4 litros, vou mandar agora ir preto, bacana, está meio chuvoso, elas estão meio quietinhas, olha, não estou me atacando, olha que bacana, falou, vamos pra próxima, bem aqui próximo, uma outra isca, atrás dessa árvore aqui, mandaguari preto também, petzinho de 2 litros e meio, olha o polidiozinho rondando aqui, o lindio é uma desgrama, adora mandaguari, o lindio ali no meio, isso aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho